Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Pessoal, pra finalizar aqui, mano... Vamos vender aqui, se decide vender. Finalizar aqui. Começar daquele jeito, upgradezão aí pra gente dar uma arredondada, véi. Vamos ver. 444. Vou pegar essa daqui. Upgrade. Vamos chegar aqui. 128.5, vai. Vai ficar mais facilitado pra gente. Quem sabe a gente já pega uma faca de começo. Aff, véi. Na moral. Mano, código C4. 40% de bônus. Mais brindezão aí. Fazendo o formulário da descrição. Vamos gastar novamente 36 dólares. 50 dólares aí. Hoje, até 4.550. Pra testar a última meningue das baratinhas aí. Que é a Neohider meningue. Testamos toda essa daqui. Todas muito aprovadas. A Chromarket foi a mais... Fudeira aí que teve. E hoje vamos testar a da Neohider. É uma AK que muita gente gosta. Muito bonita. A Mac 10. Cara, eu sinto que tem uma cor de alunção bem diferente da Mac 10 pra AK. E eu prefiro mil vezes a da Mac 10. Eu acho que se a AK fosse dessa cor aqui, seria muito mais interessante. Mas, bora lá então. Vamos abrir aí 50 dólares da Neohider meningue. E vamos ver o que a gente consegue. É só rápido. Abrir lenta. Sem querer. Beleza. Mano. Uma AK já... Uma AK já paga o que seria depositado pra ter os 50 dólares. Então, pegamos uma Mac 10. Então, o objetivo é pegar uma AK. E já estamos no profit, praticamente. Já estamos no profit. Já é 98 centavos de profit. Vamos ver. Agora. Pegamos a AK Mac 10 de uma vez. Acabou. Acabou. Vamos parar o vídeo por aqui. Capa. Mano. Caixa meningue, velho. É insano demais. Não tem o que falar. Caixa meningue, CS Bonet são as melhores, velho. Caixa meningue e CS Bonet, velho. Na moral mesmo. Essa frase não pode se separar, velho. É caixa meningue e CS Bonet. Ou caixa win também, que são muito boas. Caixa meningue e CS Bonet. Vamos ver aqui agora. Mais. Mais 10. Não. Mais 10. Minel Rider. Beleza. Deixa eu ver aqui. Mais uma, cara. Mano. Não tô nem comemorando. Porque, mano. As meningue e CS Bonet, cara. É abraço, mano. É parte de abraço. Se você tiver um pouquinho de sorte aí, cara. Não tem como, velho. Na moral mesmo. Tem que ser muito azarado pra não ganhar nas meningue. Na moral mesmo. Não é nem ter sorte. É você não ter azar, cara. É não ter azar. Quem usa inscrito quebabe e meningue, eu tô ligado. Faz aí muito dinheiro aí. Brincando nas meningue, cara. Dá pra fazer muita coisa, velho. E aí. 72 do dólar. Vamos lá. 76. 35.6. Bora lá. 74.3. 71. Vamos ver. 70. Mais uma. Mano. Insano, cara. Insano, insano. Bora lá. Mais uma. Vamos ver aqui. Neo Hider. Cliquei sem querer no contrato. Misclique. Vamos ver aqui. Cadê, 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 cadê? Neo Hider. Neo Hider. Tá aqui. Mais 10. 2 dolar. Não. Mais 10. Não. Mais 10. Não. Bora. Mais um minha, mais um minha, vai. Mano, falta 11 dólar, vai. Eu aposto que vem mais duas AK nesse finalzinho, vai. Duas AKzinha, vai. Meu, a Mac 10, beleza. Bora lá. Tá ótimo. Mais uma. Mais uma AK. Acertei uma. Essa AK é cara, mano. Essa AK vai dar quase 100 dólares pra gente, cara. Quase 100 dólares pra gente. Aqui vai ser um profit bom, vai recuperar o que a gente perdeu no primeiro privilege ali, véi. Mais uma AKzinha, vai. Mais uma AKzinha. Um build. Mais duas AK. Opsou? Passou duas. Passou duas. Vamos ver. Neo Rider, beleza. Mais. A última. Na última vem, na última vem. Pelo menos uma Mac 10 agora. Só que não. Dá pra abrir uma. Uma não veio, beleza, manos. Cara, ó. Gastamos 50 dólares. Estamos com 181, cara. Finalizamos as meningues baratas, velho. Deu trabalho. Mas, cara, ó. Totalmente aprovadas, cara. 180 dólares. Mano, é isso. Código C4. CS Bonet. Discord aí com sorteio, cara. Mano. Essa. 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 Essa daqui. Essa. Tudo muito boa, cara. Menos a Cromartivation, mano. Muito boas. Agora, a próxima parte da miniciária a gente vai pras mais caras aqui. Só que aí vai ser com mais saldo, eu acho. Vamos ver. Talvez a gente abra 50 dólares. Vamos ver. Então é isso, guys. Esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Foi 50 dólares, caixinha das minisséries aí, completada.